Olha só pessoal, que maravilha pessoal, estou aqui no setor branco, no calçadão Miguel Arraes Conjuntinho aqui pessoal, 15 reais apenas, estou falando da nossa marca Vanessa Confecções Variedades em shorts femininos, pessoal olha só, o telefone escolhido é esse 81 Pernambuco, 9 da frente, 89 22 91 75 Lembrando pessoal, temos conjuntos de 15 reais apenas Mas se a turma legal e querer só o short, vendo o short, 8 reais o short pessoal, olha só Temos uma variedade enorme aqui, vários tamanhos Cada um deles tem um detalhe em jacar, como vocês estão vendo, outra aqui em uma renda diferenciada Muito legal, você pode comprar esse conjunto aí, pode fazer seu exercício na academia, legal, fazer sua caminhada Temos outras cores aqui também, tem essa coisinha cinza, que é muito bonita Temos o estampado, que eu vou mostrar para vocês E temos ele aqui, olha só Show de bola, muito legal O estampado pessoal, que a gente tem aqui, olha só que legal O valorzinho dele está custando quanto? 8, pessoal, 8 reais apenas Olha só que legal 8 reais, vocês já viram um negócio desse que é 8 reais no short? Isso é preço de um cafezinho, aliás, se botar um ovo a mais, o cafezinho vai para 15, eu tenho certeza disso Olha só pessoal, que legal aqui Várias estampas diferenciadas, tem um rosinha, tem um lilás Olha só que legal Tem um vermelhinho aqui, muito legal mesmo Olha só, que show Mãe, o tamanho desse short, vai até quanto o tamanho? M e G Apenas 8 reais Esse já aqui também é o mesmo tamanho, mãe? Pessoal, M e G aqui O valorzinho de 8, o conjuntinho de 10, então vocês ficam bem aguentados De 15, de 15 Eu falei 10, não foi? 15, pessoal, assim na quebra-banca Mãe, a partir de quantas peças? Pedindo para entrega, para excursões 20 peças, já estão enviando Excursões, transportadora A senhora faz correios? Não? Só transportadora excursões Pronto A partir de 20 peças, não é isso? Então pessoal, está entregue aqui a informação Vanessa, confecções, variedades em shorts de femininos Pessoal, tem um estragando a turma aqui, vocês estão captando? Vai lá, segue a turma lá, tá bom? E telefone para a saúde, 1 Pernambuco na frente 90, 89 22, 91, 75 Calça do Miguel Raio, Setor Branco, Rua L O banco aqui, pessoal, 1, 78 Esse é Rua M Pessoal, Rua M, pessoal, corrigindo aqui Rua M Rua M É no outro lado também, né? Pessoal, estamos nos dois boxes, tá bom? O L também está valendo Pessoal, também estamos em Storitama Na galeria, Irã, Rua D O box lá é o 11, tá bom? Então aproveita a oportunidade Só lembrando, ao comprar o pedido, estuvei através desse canal Para a gente dar o carinho e ação nesse vídeo Leve assim para quem está começando Mantenha o seu loja, ganha seu dinheiro E é claro, liga para a gente sempre Como você sempre fala, a gente está no Dubai das confecções, tá bom? Então é isso Calçado Miguel Arraio, cidade de Santa Cruz, Capabari Do interior do meu Pernambuco Olha só que legal